Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar, 18 horas e 53 minutos, uma sexta-feira de chuva aqui em São Paulo, dia 14 de setembro de 2018. Eu agradeço a audiência, é uma honra tê-los comigo e convido a todos para se inscreverem no canal, participarem na área de comentários, eu respondo tudo aquilo que ali é postado e também peço que compartilhem o vídeo, falem do canal para os seus amigos, parentes e pessoas interessadas na renda variável e se possível deixem o like, é uma forma do canal ficar bem no ranking, bem na fita ou na cena, como diz a molecada e aí podemos assim crescer de forma orgânica com um público fiel e engajado. Pessoal, vamos começar aqui pelo mercado doméstico, Ibovespa aí na tela, no auge do pessimismo eu estou otimista, nós temos uma cunha descendente no diário, costumeiramente este padrão é rompido para cima e logo logo vai romper para um dos lados definindo o mercado. As bandas de Bollinger estão afunilando, o mercado está sustentando acima desse fundo 74,875, os últimos três pregões negociaram ao redor desse ponto, que nada mais é do que o fundo marcado aqui no dia 22 de agosto, e eu acho que vai romper para cima. E eu vejo aqui um mini W também, fundo duplo, com eixo em 77,290 e alvo no 78,785. O mercado está materializando um cenário de caos, tanto no dólar quanto na bolsa, que não sobe, não acompanha o mercado americano, por exemplo, tampouco a recuperação de commodities, mas esse cenário está embutido nos preços, então qualquer sinal de melhora pode impulsionar as cotações. No caso aqui do gráfico semanal dá para ver bem a cunha. E aquela história que eu falei, pessoal, o mercado luta contra essa barra. Então, é até engraçado, mas veja só, nessa semana aqui, que foi a semana do dia 10, o mercado fechou 76,500, aí na semana seguinte 76, depois ele fechou em 76,260, depois ele fechou em 76,680, 677, depois fechou em 76,415 e hoje fechou em 75,429. Mas no finalzinho o futuro subiu, quer dizer, o mercado está lateral há cinco semanas, sem definição. Então, a teremos em breve. Eu acho que será para cima. Uma cunha pode ser projetada pegando a amplitude e traçando fibra a partir do rompimento, ou sendo prático e imaginando que a cunha busca o início da mesma. Então, seria aqui a região de 81,790 um alvo para essa figura. Cujo índice de confiabilidade de rompimento para cima é muito alto, até mais do que um ombro, cabeça-ombro invertido, por exemplo. No caso do BOVA11, nós tivemos os quatro últimos pregões operando ao redor de 72. O 72,08 é o fundo do dia 22. Essa barra de hoje, ela me chama a atenção por três motivos. O primeiro, volume acima da média. O segundo, uma boa alta, 1,10 para uma sexta. E terceiro, é aquela história, pessoal. Quando o mercado bate, 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 na mesma região do 72 e ele não fura, às vezes o próprio vendedor fala, caramba, aqui tem compradora, vou entrar na compra, porque aqui realmente é um piso, é um suporte consolidado. E quanto mais vezes um suporte é tocado e respeitado, mais forte ele se torna. Então eu vou colocar aqui a banda de Bollinger sem estar pontilhada, para ficar mais clara. E esse movimento todo feito na banda inferior. Quer dizer, queda sem volume, hoje subiu com volume. Ok? Bom, professor, mas os candles são parecidos, só que a diferença é que esse candle é verde. O candle, por exemplo, do dia 11 e do dia 13 fecharam perto da mínima, de hoje foi só perto da máxima. Falando do mercado doméstico no que tange ao futuro. Se a gente pegar a semana passada, no dia 6, fechamento 77, 410. Agora o fechamento 75, 850. Então uma alta leve na semana. Praticamente uma movimentação lateral. Levemente inclinada para baixo, para os padrões do futuro. Traçamos a cunha também. Um pregão de alta hoje. Alta firme, bom ajuste. Então, eu acho que o mercado vai se recuperar, porque ele bateu, bateu, bateu no 74, 840. E no meu entendimento, ele consolidou o fundo nessa região. Além do que, nós temos um rompimento falso do 74, 840. No intraday, eu vejo uma situação claríssima de acumulação. Posso estar enganado, mas é dessa forma que eu vejo. Percebam quantas vezes a região de 74, 840 foi testada e respeitada. Então, nós temos um retângulo formado aqui entre os dias 11, 12, 13 e 14. Também conhecido como hoje. Hoje, nós temos um gap, um monster gap aberto. Se é gap, está aberto, né? Que deve atrair os preços como um imã. Bastaria para romper o retângulo para cima. Vencer aqui o 76, 0,35. Teria um amplo espaço para subir aqui. Talvez até o 78, 550 na mesma semana. Até porque a gente pode imaginar essa figura como um W também. Depende de se colocar aqui uns 60 minutos. Até por simetria, buscaria essa região. Possivelmente na próxima semana. Certo? Pessoal, o dólar eu busco venda na divisa. Nós temos um padrão diamante. Ontem tocou em fechamento a maior cotação desde o início do plano real. Já tem mais de duas décadas que foi lançado. No governo Itamar Franco por Fernando Henrique Cardoso. Que se fosse americano, alemão, francês, japonês, seria um herói. Teria prêmio Nobel. Seria uma figura pública altamente apreciada. Mas pessoal, o brasileiro não dá valor nem ao Pelé, vai dar valor ao FHC. Pelé e ele também, ao FHC, são figuras célebres no exterior. E aqui no Brasil as pessoas não dão valor. A pessoa faz mil coisas positivas. Um equívoco que ela comete, ela é apontada. Por isso que o Brasil não tem prêmio Nobel. Pesquisem sobre isso. O Brasil é o maior destruidor de heróis do mundo. Temos um sinal de venda? Temos, mas é um sinal. O padrão diamante eu acho que a gente pode apagar. Não acredito que ele seja acionado. O que eu vejo aqui no dólar, pessoal, é isso aqui. 4,204. O mercado foi acima ontem e hoje não sustentou. É aquela história, para o camarada que é valente mesmo, que é bravo, ele vai e vende, coloca o stop ontem. É acima da máxima de ontem. 4,216 e 500. Mas ele já tem que deixar no automático. Senão, o mercado vai lá e varre o stop do caboclo, como diz no interior. Mas é um sinal. Só que o trator está subindo a ladeira. Mas é um sinal. De alguma forma, é um sinal. Então, tem que estar vendido, desesperado, por exemplo, tem alguma esperança. Certo? Falando um pouco sobre as bolsas americanas. Temos aqui o Dow Jones, uma leve alta. Esse aqui, de fato, é um caminhão subindo a ladeira. É aquele jogador enroscado, né? Que vai e volta. Quando é que deslancha, ele apaga. Acende e apaga. Mas está subindo. Eu acho que é possível, no curto prazo, um rompimento de 26,168. Para, de repente, fechar esse gap e vir na máxima histórica. O Dow Jones está atrasado. O Dow Jones sente, até hoje, a saída da GE do índice. General Electric. Nós temos uma cunha, nesse caso, ascendente. Que, se for acionada para baixo, pode mudar a direção dos preços. Mas não parece que é o que vai ocorrer. Então, tem subido paulatinamente, como diria o poeta. Então, a tendência continua autista. Médias cruzadas para cima. Respeitando média de 5, coisa e tal. Índice Nasdaq, a mesma coisa. Se você pegar na semana, por exemplo, a gente elucidar aquilo que eu estou falando. Por exemplo, dia 7, fechou a 7,902. 5,4. Agora, 8,010. Quer dizer, é uma leve alta na semana, mas é alta. Respeitou a retração de FIBO 38,2. A LTA que nós traçamos em azul. As médias continuam cruzadas para cima. Fechou acima das duas médias. Então, é aquela alta manhosa, sinuosa e marota. Pessoal, esqueci de falar. Quem quiser assinar o cenário e ter contato comigo na parte da manhã. Tem duas alternativas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se não, você pode entrar no site toptraders.com.br. Coloca nome e e-mail. Aqui já recebe na segunda. Aqui você consegue acessar o Seja Bem Vindo à Bolsa, que é a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. Mas eu deixo o link na descrição do vídeo também com essa página que você pode ver todos os detalhes desse treinamento que está sendo muito bem aceito. Ele é gratuito. Qualidade digital de som e imagem. Editado. Profissional. Um produto de altíssimo nível agregando valor da forma que os investidores que gostam do nosso trabalho merecem. Ok? Criptomoedas. Direções mistas no pregão de hoje. Vamos ver cada uma delas. Mas tem compra na área, como eu comentei ontem. Então vamos lá. Lembrando que domingo tem Corinthians em esporte. Eu não estarei lá, porque vamos comemorar o aniversário da minha filha de cinco anos. Mas estarei acompanhando certamente, por ser corintiano e por ter jogadores do Corinthians no meu cartola. Então será 19 horas. Eu diria Corinthians 2, esporte 0, gols de Romero e Jadson. Se eu acertar, vou me auto-intitular o Profeta aqui na segunda. Pessoal, vamos ver aqui as criptomoedas. Depois a gente aproveita a ver Petróleo Nova York e Londres e também o EWZ. Enquanto vos falo aqui, eu fiquei gravando a tarde inteira. Estou com fome. Estou sentindo cheiro de pipoca. Cheiro de pipoca e churrasco. Se o cara estiver com fome, é que ele fica louco mesmo. Não sei de onde está vindo cheiro de pipoca, mas está cheiro de pipoca aqui no escritório. Alguém está fazendo aí. Pessoal, o Bitcoin, ele, nesse dia, no dia 9 de setembro, eu sempre lembro que funciona no final de semana. Fiquem de olho quem opera. Nós tivemos um Arami de fundo. Então o Arami trouxe o mercado até a média nos 6.600 dólares. E eu até comentei sobre compra ontem. Para quem gosta de rompimento, entraria no rompimento de 6.600, mas eu acho que já dá para comprar agora, porque nós temos uma inclinação baixista, mas concordo que pode ser somente um repique dessa mega baixa que nós tivemos no curto prazo. Observando, eu sempre gosto de observar as criptomoedas em conjunto. Se eu observar aqui o Bitcoin Cash... Caramba, eu cliquei no negócio aqui para fechar, ele abre a página e é dose, né? Então... Aqui no Bitcoin Cash... Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, eu acho que eu estou logado aqui. Vida que segue. Depois eu olho lá. Essas plataformas, uau. Às vezes eu vejo alguns colegas irritados com o software, por mais calmo e zen que eu seja, é difícil. Mas enfim, o trade vinho é gratuito, o cavalo do dado não se olhe os dentes. Ele ajuda bem a gente aqui. Pessoal, o Bitcoin Cash está em queda, só que a gente tem um sinal de compra. Houve um martelo, foi acionado ontem, uma correção de parte desse Maru... Praticamente o Maru Buzu de ontem, eu acho que é a oportunidade. No caso do Ethereum, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, houve um martelo, uma Robuzu, aquela história. Candle acionado, acelera, faz uma pausa para continuar alta na minha visão. E no Litecoin, que de um mal entendido passou a ser uma criptomoeda estudada todos os dias no lugar do Ripple, desde anteontem eu vejo uma situação mais clara. Por quê? Houve um rompimento falso da mínima do dia 14, que era 49,144, uma longa sombra inferior. Praticamente aqui, algo entre um martelo e um doji pernalta. Acionado e hoje dando continuidade. Então eu vejo compra também no Litecoin. Falando do EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, parecida aí com a BOVA11, nós temos algo animador para os comprados. Um doji cross. Quase um pernalta também, com longa sombra inferior. Então isso dá sustentação para uma semana positiva a partir de segunda-feira. Houve um rompimento falso também de R$ 30,98, também de R$ 30,69 e também de R$ 30,65. É um candle animador. Se nós observarmos o semanal, nós temos praticamente aqui uma pinça de fundo, quando dois candles consecutivos têm mínimas justapostas. Da semana passada, R$ 30,69 e de hoje R$ 30,65. Vamos lá ao petróleo. Hoje não vou fazer destaques do dia, eu vou fazer sete pedidos do YouTube e depois os ativos fixos. O WTI crude oil negociado em Nova York. Vamos ver o que ele fez na semana. Aqui está o gráfico diário, inclusive respeitando média de R$ 21,00. Na semana, se a gente pegar aqui o fechamento do dia sete, 6806, hoje 6896. Então ele subiu. O petróleo tem uma leitura mais complexa. Por quê? Na verdade, quando que o petróleo não tem leitura complexa? Nós teremos três situações aqui. Primeiro, se for ter uma figura simétrica de fato, nós temos ombro, ombro, cabeça. Ombro no 67, ele desceria no 67 para formar esse segundo ombro aqui e depois voltar aqui para 74, 75. É uma hipótese. A outra é ele respeitar a média de 5, começar a subir, romper 71 e ir embora. E a outra, nós temos um topo duplo. Nós temos o topo duplo, o eixo ficaria aqui por conta de 6,689. Aí nós temos o branch. Crude oil, petróleo negociado na Nice em Londres. Se a gente for observar aqui na semana, fechamento 77,01, hoje 78,06, alta. Tem um cenário, atingiu o objetivo e tem um cenário sim de topo duplo até com rompimento falso. não pode perder aqui 75,67, senão ele pode realmente derreter. E tem uma possibilidade de tocar a média aqui, uma correção simples, tocar a média e voltar a subir. Saberemos entre segunda e terça-feira. Ok? Então, vamos fazer agora antes dos pedidos dos ativos fixos, Petro Vale Bancos. Vamos falar dos pedidos do YouTube. Vou falar de JHSF, BRDT3, Light, Start, CCROB, Rente, 3 e Croton. Ok? Depois a gente faz Petro Vale Bancos. Então, vamos lá. JHSF3. JHSF3 é minha esposa na bolsa. Tem muita gente sacana, o pessoal que fez as imersões sabe do sucesso que a gente teve em ações. A única que a gente vendeu no 0x0 praticamente, eu tive lucro de 1%, mais ou menos, alguns alunos no 0x0, outros perderam 0,5%, 1%, mas a CEMIG de dezenas de ações foi a única que não deu certo à JHSF. Só que tem o seguinte aqui, pessoal, quando eu publiquei a operação de JHSF, foi uma entrevista com o Tiago Salomão lá no InfoMoney, ela estava a 1,74. Ela foi a 2,47. Então, para quem tem um mínimo de inteligência, não é um anencefalo e você faz a conta, ela valorizou 42%. Muita, muita, mas muita gente ganhou dinheiro com papel. Depois que eu falei, ganhei vinho, camisa, ganhei polo, ganhei tudo. Eu, às vezes, sou teimoso e fiquei com ativo. Só que ganhei grana e uma porrada de ativo. Ela é tipo, é um lote da minha carteira. E ela derreteu e vida que segue. Quem ficou, achou que ela ia a 3, a 4 e ficou com papel. Eu tenho um médio aí. Eu fui fazendo um médio de leve a 1,98, 1,99 e vida que segue. Estou com papel e não escondo de ninguém. E muita gente ganhou, muita gente saiu no 0x0. E é isso. Ela, no momento, passa por uma situação mais crítica. Ela não está conseguindo desenvolver alta e é isso. Ela está em uma região de suporte em 1,05. Não tem compra se você for pegar na semana. Semana passada, ela fechou a 1,13 e fechou a 1,8. Eu sou um ser humano, não sou Deus. Tenho um índice de acerto com todo respeito aos profissionais. Meu índice de acerto é melhor do que as melhores assets, do que os melhores fundos, do que os maiores bancos, gestoras e traders que operam aqui no Brasil e no exterior. Mas essa aqui eu não acertei. E é isso. Simples. A JBS, por exemplo, a gente fez várias manobras, conseguiu sair no lucro. Assim foi em Embraer, Gerdau, Banco do Brasil, Hipermarcas. Tudo começou com Sousa Cruz em 2014. Essa aqui virou um mico, mas está na mão. Se, por exemplo, eu entender que tem um ativo que eu consiga sair de JHSF para entrar nesse ativo e recuperar o prejuízo, pode ter uma troca, por exemplo. Eu até me comprometo a falar aqui para vocês. Ok? Então essa é a ideia das irmãzinhas, que não são exatamente irmãs que eu falo nos bastidores, ela é a menos pior. E é isso, sem muitas delongas. Aí o outro ativo, o BRDT3. A BRDT3 fez um movimento que eu aprecio, ela caiu sob efeito de um oco, ombro, cabeça a ombro, e depois ela subiu sob efeito de um oco. Esse tipo de trade, pessoal, quando o padrão aparece na baixa ou na alta e depois ele inverte, é muito, 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 muito difícil dar errado. Muitas vezes você não precisa esperar a confirmação, você já entra no desenho. Então ela aconteceu isso, ela fez o padrão e ela veio quase no alvo aqui, que era R$21,50 e fechou esse gap que estava aberto aqui na passagem de julho para agosto. Aquela história, como a ação veio na média é a oportunidade de compra. Comprar aqui em cima não veio na média, na minha opinião, no recuo, quando alguns mais ansiosos realizam lucro, o ativo abre oportunidade e nós temos um pivô de alta aqui no rompimento R$19,78. Ela respeitou no fechamento do diário, então é uma situação que favorece entrada na ponta compradora na minha leitura. Aí temos a Lite 3. a Lite tem aqui uma LTA, respeitou e fechou acima de um ponto importante que é o R$12,60, fundo de abril, trazendo esperança aqui para aquele pessoal que acredita nela como a melhor opção do setor elétrico. Tem a LUPAR também que é boa e mais algumas outras. A Estácio e CCR a seguir. Eu não acho que Estácio seja a melhor opção do setor educacional, mas eu acho que ela tem um bom potencial de upside. Esse piercing line pattern ou também conhecido como padrão penetrante em português falhou. O que eu vejo na ação, pessoal? Clara a tendência de baixa secundária e terciária de médio e curto prazo. Aí eu vejo aqui um martelo e esse martelo sendo confirmado. Então é aquela história para quem gosta de ir para o pau mesmo, rompeu a máxima do martelo em fechamento 20,90 é compra com stop abaixo da mínima que no caso é 20,02. Aí temos aí CCR O3. A CCR vem caindo, só que tem volatilidade suficiente para elevar o papel de maneira importante caso... Papel de fluxo, pessoal. Tem que ter fluxo cambial positivo. Estrangeiros comprando ações estão cautelosos. o candle mostra um sinal importante. É uma mistura de spinning top com o martelo invertido. Um pregão de alta. Se a ação romper 8,90... Se ela romper 8,93... Muitos vendidos vão estopar. Romper o 9 reais eu acho que a compra entra rasgando no ativo. Essa é a minha visão. Aí tem rente 3 e cróton a seguir. Depois fazemos os fixos. Pessoal, eu vou ser bem claro para vocês. Aqui não tem mentira, não tem nada. Nós vamos ter Instagram logo, logo. Eu estou estudando uns softwares, gimbals, equipamentos para gravar vídeos curtos para o próprio Instagram e para o YouTube. Eu estou fazendo algumas parcerias. Eu vou estar no Super Traders da Leandro Stormer. Agora é a LS no dia 26 do 9, 19 horas. E... Eu pretendo fazer uma operação pública no mês de outubro. Para eu fazer uma operação pública no mês de outubro, simples assim. Eu tenho uma... A minha carteira está tomada. Tenho vários papéis. eu entro junto com os alunos da imersão. Eu preciso que entre uma grana para mim para eu pegar essa grana e botar em uma operação pública que, é claro, eu vou passar para o meu grupo também. Mas aí vai ser um ativo que não está na nossa carteira. Então... Ou que está dependendo das circunstâncias. Enfim, eu quero ter uma grana legal para falar que estou comprando tal ativo, vai ser gradativo e poder compartilhar com vocês. Então, se eu tiver uma... Tem que juntar a fome com a vontade de comer. Eu preciso ter a grana na mão. Pode vir do ajuste do índice mesmo. É como a carta está de lado cinco semanas. Então, está difícil ganhar. Ou pode ser também de um dinheiro que tem para entrar para mim em breve. Aí eu vou fazer essa manobra. A localiza está em uma situação importante por quê? Nós temos um suporte a 20.01 e um padrão penetrante montado aqui no dia 5 que teve o índice de 20.67. Então, nós temos uma situação de compra favorável por quê? Você pode comprar e colocar stop alguns centavos abaixo do 20.67. Então, trabalha por assimetria. Se perder, perde pouco. Se ganhar, ganhar muito. Tem suporte, tem rompimento falso, possibilidade de fundo duplo e esse quinhado de hoje é quase aqui uma mistura de pinça de fundo com arami de fundo. Ok? Então, acho que eu falei de todas, né? Acho que faltou cróton. Aí eu faço os ativos fixos e a gente encerra. A cróton tem um possível oco grande e um oco menor que a gente já pode apagar, está desconfigurado. Tem bons fundamentos. Ela e Estácio estão mais ou menos ali no... A mesma dúvida entre Bife e Marfrig, entre Estácio e Cróton. Ela fez um martelete, confirmou que precisa romper essa LTA média ou outra LTB para entrar no território comprador. É um trade interessante de alto risco com forte potencial. Pessoal, falando de Petro 4, Petro 4 está totalmente flat, está trabalhando em torno de 18,76 e das médias que estão absolutamente justapostas, não tem muito o que falar. A banda de Bolling vai abrir para um dos lados. Foi um candle de leve e alta com forte volume, eu acho que será para cima, mas não tem nenhum sinal porque geralmente a média começa a inclinar para um dos lados. Ela está reta, então só um mágico para saber. vale, pessoal, apesar de muita gente ficar surpresa com o movimento, movimento natural, nós cantamos a bola aqui desde o início da semana. Ela marcou fundo duplo no 52, tem alvo em 56, 41 e deve passar até com facilidade no 55, 37 porque isso aqui é uma simetria em W e o alvo é aqui em cima. Então o Marobuzu forte, firme, o minério ajudou e era um movimento previsível. no caso de Banco do Brasil, se nós pegarmos aqui a semana, pegar aqui o dia 6, fechou 29,25 e hoje 27,51. Eu sei que tem queda, só que nós temos um sinal de fundo com volume razoável, nós temos um martelo e o candle de ontem e de hoje forma um arame de fundo e eu acho que vai subir, vai bombar, como dizem os jovens na semana que vem. Bradesco, a mesma coisa se a gente pegar aqui o dia 6, 28,44, hoje 27,71 leve queda, hoje subiu com volume bom e aquela história pessoal da consolidação, veja quantas vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dos últimos oito pregões, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dos últimos oito pregões respeitou 27,53 sete vezes. Na minha visão, consolidou o suporte e vai subir, dessa forma que eu vejo. E aí, por último, estudemos Itube, ela é a ação com maior peso no índice, ela bateu na mesma região do 41,17, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vezes os últimos oito pregões, temos um alargamento, na minha opinião, o suporte está consolidado, se a gente olhar pelo semanal, 42,60 na quinta-feira passada e hoje 42,13, com o Marobuzu com bom volume, para mim esse ativo vai bombar e vai puxar o índice junto. Ok? Pessoal, bons estudos, assistam, seja bem-vindo à Bolsa, aproveite o final de semana, se inscreva para receber o cenário, não se esqueça do like, participe da área de comentários, que eu respondo tudo com muito prazer, daí todos nós temos a oportunidade de aprendermos juntos e também compartilhe o vídeo e fale do canal para os seus amigos, parentes, amigos, vizinho de cima, aquele vizinho chato de baixo, o vizinho que sai cantando no hall quando vai pegar o elevador, você tem vontade de dar uma paulada na cabeça dele, só que não pode falar que pode dar uma paulada, que aí não é politicamente correto, mas é só vontade, não que você vá dar uma paulada, aquele vizinho que na vaga ele coloca um carro, uma moto, você não tem espaço para estacionar, esses sentimentos são naturais, só que eles têm que ser controlados. Ok, pessoal, brincadeiras à parte, Corinthians 2, Esporte 0, Jadson e Romero, se eu acertar, eu me identificarei como o profeta na semana que vem. Vou trabalhar forte no final de semana, quando o pessoal fala bom descanso, eu dou até risada, porque eu não descanso, eu trabalho o tempo inteiro e trabalho com prazer, vou procurar oportunidades, padrões, semelhanças entre o momento atual e as eleições de 2006, 10 e 14 que eu acompanhei de perto. A de 2002, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu entrei na bolsa nessa época, mas era um incauto completo. Só para lembrar, na eleição de 2014, nessa época, era dada uma vitória da Marina em primeiro turno como certa, ela estava em primeiro, país como ouvido com o acidente com o Eduardo Campos e depois o jogo virou. Eu vejo semelhanças com a eleição de 89, porque nós tínhamos, entre aspas, um outsider liderando, que era o Collor, de um pequeno partido como é o Bolsonaro do PSL, o Collor era do PRB. E nós tínhamos duas candidaturas da esquerda, inclusive uma do PT, uma do PDT, que eram o Lula e o Leonel Brizola, que incomodava ali em segundo lugar como faz o Ciro também. O Brizola estava em segundo, ali no primeiro turno. E nós tínhamos candidaturas moderadas, dividindo, empatadas tecnicamente ali em segundo lugar, mas levemente abaixo. Hoje nós temos o Geraldo Alckmin e a Marina. E na época, candidaturas consideradas de centro-direita. Talvez a Marina de centro-esquerda, enfim. E na época, nós tínhamos o Mário Covas, o Paulo Maluf e o Ulisses Guimarães, que tinha o maior tempo de TV. Naquela época, o outsider ganhou. Dessa vez, veremos. O meu voto é do João Amoedo e eu não tenho medo de perder essa história de voto útil. No segundo turno, veremos. Ok? Pessoal, boa sorte a todos. Ótimas operações. Boa sorte para o Brasil. e bons estudos. Segunda-feira estaremos juntos, se Deus quiser. Pessoal, valeu, bom final de semana e até a próxima. Um forte abraço.